Secretários de Finanças e também técnicos da área de todo o país participam do encontro até sexta-feira no Paço Municipal de Goiânia. São três dias de discussões e troca de ideias. Hoje aqui em Goiânia nós temos algumas pautas de suma importância. Depois de 17 anos, Goiânia acabou sendo escolhida para receber o encontro com pautas muito relevantes. A primeira delas é a reforma da Previdência, que está sendo discutido em âmbito nacional. Ainda Goiânia é referência nesse ponto, porque já fez a sua reforma da Previdência. O outro ponto é a reforma tributária, que impacta todos os municípios, em especial a Secretaria de Finanças dos municípios, e muito especificamente impacta as capitais do país. E por último, Goiânia foi escolhida para sediar o processo eleitoral da nova diretoria da Abraço. A abertura foi feita pelo prefeito Iris Rezende, que falou sobre a importância de receber, depois de 17 anos, a agenda de deliberações da Abraço, que é a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais. Nós vivemos uma crise que jamais se experimentou nesse país, uma crise financeira. E essa preocupação dos secretários municipais de finanças das capitais é a demonstração da responsabilidade do espírito público desses secretários, em juntos, e até uma demonstração de solidariedade e até de humildade. Nos unirmos para discutir caminhos, portas que nós possamos levar às capitais do país. Pacto federativo, estratégias municipais e principalmente as reformas tributárias e da Previdência estão no foco das discussões durante esses três dias de evento. Segundo o prefeito Iris Rezende, desde que a reforma da Previdência foi aprovada no ano passado para Goiânia, ficou mais fácil equilibrar as contas no município. Goiânia se antecipou, claro, com a visão do prefeito de gestão e de ajuste fiscal que precisava ser feito em Goiânia. Então a reforma da Previdência, a modernização da Previdência, como a gente gosta de falar, ela já foi realizada e ajudou muito no equilíbrio das contas de Goiânia. Hoje o Goiânia tem as contas equilibradas e o ajuste fiscal é muito bem realizado. É grande parte disso em razão da modernização da Previdência. A reunião entre secretários é realizada a cada quatro meses. O secretário de Finanças de Fortaleza e também presidente da Abrasf, diz que a associação, que existe há 35 anos, ajuda os municípios a se fortalecerem e lutarem por interesses em comum. É nesse sentido que a gente, a Abrasf tem atuado para defender e propor, construir uma proposta que seja, que vá ao encontro desse fortalecimento do federalismo.